É falta estruturar, nós estamos em conversações com algumas empresas, até semana que vem a gente tem uma visita bastante importante, esperamos que a gente possa conseguir parcerias mais fortes, que possam trazer uma sustentação e uma autossuficiência maior para o time, principalmente nesse quesito, que é o financeiro. Futebol não se faz sem dinheiro, esqueça. Sem dinheiro você não tem time. Então, se você quer uma equipe competitiva, você precisa de dinheiro, e não é pouco. Se você pensar que eu estou falando aqui com você, 500 mil reais mensais, acho que para qualquer um que ouve isso, é porque eu repito tanto, aí começa a virar rotina. Mas aí você soma no ano, são 6 milhões. Não é fácil você conseguir 6 milhões, nem a metade disso a gente consegue em patrocínio. Então, a gente luta para poder correr sempre atrás. Então, a despesa está sempre maior e sempre à frente do que a gente consegue de receita. Então, estamos tentando estruturar o clube. O objetivo maior é que ele possa ter uma sustentação extracampo financeira, para que possa se tornar um clube autossustentável financeiramente. com estrutura, com categorias de base forte, porque você formando atleta também, ele é uma fonte de receita. Um atleta que você forma e possa negociar no futuro. Então, tudo isso aí ajuda o clube. E aí Obrigado.